Estás muito girena, ainda não disto, mas estás muito bonita. Muito obrigada, João. Também estás elegantíssimo. Obrigadíssimo. Nos anos 80, a banda de Rui Pregal da Cunha foi responsável por grandes canções de amor. Como é o caso desta só, gosto de ti. Se é tão bonito, é por causa de ti e desde o meu desejo. Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim. E tu também. Claro que estou, Ana. Claro que fico bem, quando vocês ganham pontos, bravo. Mais dois pontos para a equipa. Queres dizer alguma coisa, Diogo? Não, é muito difícil. Não, não, é difícil, é difícil. Não vamos discutir agora o quociente de dificuldade deste show. Como nasci em 88, é difícil. Bravo, Ana, foi uma autêntica heroína nesta ronda. Quinta música. Vão todos querer carregar no botão. Bom! Bom jovem! Nelson Rosado! As pessoas gostam de ti, Nelson. As pessoas gostam de ti. Pois não sei. Nelson, qual seria a banda sonora da tua vida? Banda sonora? Tenho muitas. Um jazz, um corridinho? Por mim, até pode ser o bailinho da Madeira. Não, um pouco de tudo. Um pouco de tudo. A minha vida é uma panopera de músicas e de estilo musical que nunca mais acaba. É a tua vida, não é, Nelson? É a minha vida. It's my life. It's my life. It's my life. I'm so into that. I'm so into that. I'm so into that. Shout it out loud, it's my life, it's now or never, I ain't gonna live forever, I just want to live while I'm alive, it's my life. She's a percibe que estava num concerto. Bravo Nelson. Acumular dois pontos para a equipa A. Muito bem, vamos passar então para a sexta música, a sexta que é o dobro da conta que Deus fez. Clã, joga a equipa B, rapidíssimas a carregar no botão. Penso que é a vez da Joana, correto? A última a cantar da equipa foi Ana. Mas se ela souber... Não, 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 temos de alternar, agora é a vez da Joana. São uma equipa. Joana, como é que é a tua relação com cordas? Com? Com cordas, cordas no geral. Cordas para meter ao pescoço, assim, e entregar as pessoas. E não, desculpem. Também não estamos a falar de dar corda aos sapatos, também não estamos a falar de esticar a corda e também não estamos a falar de corda ao pescoço. Estamos sim a falar de dançar na corda bamba. A vida é como uma corda de tristeza e de alegria Que saltamos para correr, bem embaixo, bem em cima, até morrer Não convém esticá-la nem que fique muito solta Bamba é a conta certa Como dança de ida e volta Que mantém a via aberta Dançar na corda bamba não é terno 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 Ah, quase... Joana, não é samba Não é samba A tropeçar na corda bamba, Joana Não conseguiste acumular pontos nesta canção Oh, céus Pena, pena Próxima música Pertence a Stevie Wonder Joga a equipa C Quem canta? És tu que cantas? Sou Outra vez? Sim Nanã É vez da Marina cantar Então, acha que veio aqui fazer uma presença? Nanã Vamos embora, Marina Marina Confia em mim Desculpa, este eu não sei Não, mas confia em mim Confio? O Stevie Wonder fez o telefonema mais curto da história das telecomunicações Telefonou alguém só para dizer que a amava É bonito, não é? É lindo I just call Mais lindo vai ser eu cantar Vamos ver se eu vou dizer I love you I just call to say I love you Every way No flowers blue No wedding saturday within the month of June But what it is Is something true Is something true That I'm a mystery words that I must say to you I just thought to say I love you I just call to say I love you Mas Stevie Wonder é uma referência desta IT, toda a gente sabe. Vamos a mais uma canção. Atenção, esta ronda, este primeiro jogo, o aquecimento está quase a terminar. É a altura de dar o máximo. E vamos dar o máximo com Adelaide Ferreira. Equipa! Vamos embora. Diogo Morgado. Depois de Britney Spears, o Diogo vai encarnar Adelaide Ferreira. E a gente sabe que o papel principal da Adelaide Ferreira é a de cantora de grandes baladas. Nesta canção ela está disposta a ficar sem nada, absolutamente nada. Nem dinheiro, nem joias, nem conjuntos de panelas, nem faqueiros, nada. Ela dava tudo. Mas tu nem sempre vens Outra paixão, talvez Eu sei esperar e entender Mas dói demais Eu dava tudo para te ter aqui A pé de mim, outra vez A pontuar, mas foi doloroso Muito bem, Diogo Muito bem, sim senhor Bravo? Não, não foi bravo, mas deu para safar Está na boa Adelaide Vamos continuar Atenção, esta é a última música desta ronda Estão todos preparados? Vão estar ainda mais preparados quando eu vos disser Share Joguei aqui você E quem joga é a Diana Chaves Agora quero no título Agora só aqui um pormenor cultural O título desta canção foi tirada pela share De um cardápio de um restaurante chinês O número 18 era o Shop Soit Porco O número 19 era a Chub Chub Song Não, não A música não era em grego Era em inglês Pena, pena Mas estava quase, estava quase Estava quase Estou espetacular E é com esta categoria que terminamos a primeira ronda A equipa A acumular 6 pontos A equipa B 4 E a equipa C uns míseros 2 pontos Está na frente a equipa A Vão os homens Agora atenção Muita atenção Impõe-se silêncio É a altura de jogo de casa E hoje o passatempo é dedicado ao Stubulence Toy Ligue já o 760 Um aplauso para o Toy, por favor Ligue já o 760 300, 300, 300, 500 Se sabe como termina esta canção És tão sensual Mestre Sensual És tão sensual Tens o ar De mulher fatal Sensual És tão sensual Até o teu simples olhar Tecla 1 para Me faz mal Ou tecla 2 para Me faz mudar de canal Obrigado Aprecio muito a vossa solidariedade Mas aí em casa não precisa mudar de canal Para ligar o 760, 300, 500 E ele está-se a ganhar mil euros E o próximo jogo é o refrão incompleto Neste jogo, quando o pôr parar O concorrente tem de completar as palavras em branco do refrão Por cada palavra cantada corretamente Recebem um ponto Este jogo é composto por 3 músicas E joga um concorrente de cada equipa O que eu quero saber É quem é que vai jogar da equipa A Diogo ou Nelson? Uma boa pergunta Epá, vai tu A sério Não, eu explico porquê Não quero explicações Não quer explicações Não, não O amigo é chefe da equipa Convidaste-me, tens de ir cantar Vou eu, vou eu Vamos embora, Diogo Morgado Agora É tua a responsabilidade neste show Que eu vou cantar A dama com esta voz de falsa Olha que não Não? Não Então me diz lá Porque só um grande artista Podia fazer uma canção sobre arroz E não estamos a falar de arroz doce Nem de arroz de polvo Exatamente Carlos Paião Preferiu escrever Sobre pó de arroz Então vamos a isso Em o pó de arroz É como enfeitar um embrulho Arroz com orgulho Talvez Pó de arroz Do teu arrozal Esse pó que é fatal És a tal Que me encanta com Pó de arroz Não faz nenhum mal É de arroz integral Infernal Quando chegas com Todo o teu arroz Todo o teu arroz O Diogo chegou ao céu Tal foi a elevação desta canção A moral desta história, Mazahra É tentar sempre Bravo, e tu conseguiste, miúdo 10 pontos Arrastar a mim Vamos ver se consigo chegar ao fim deste programa E, equipa B Quem é que vai jogar? Agora és tu Eu? És tu Agora é ela Não, não, não Vocês é que decidem É uma ronda nova Estão à vontade Tenho o tempo que quiserem Obrigado pelo ritmo que estão a dar ao programa Lá em casa agradecem Então vá És tu Sou eu, vá Já não casam antes Nem se beijam amanhã Sou eu Forças O que é que vai ficar? Joana Santos Vamos embora, Joana Elas eram quatro E se amanhã As voltarmos a juntar Voltam a ser quatro As doces Amanhã de manhã Fecha a porta Apaga as luzes Vem deitar-te ao meu lado Dá-me um beijo E o meu desejo Vem ficar acordado Vem amor A noite não é criança Depois quem ama Por gosto não cansa Amanhã de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva cai Eu vou-te dançar E prender-te andar Por o que é teu Na cama, no chão Os nossos lençóis E a colcha de lã Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã